E aí pessoal, tudo tranquilo? Aqui é o Blau e hoje eu quero falar sobre uma coisa que vivem me pedindo para falar que é o editor Nano, o pequeno grande Gnu Nano. Antes da gente começar, como sempre, aquele recadinho, deixa aí o seu like, faça sua inscrição no canal se você não for inscrito, deixa o seu comentário, diga aí qual é o seu editor favorito para a linha de comando, para usar no Shell, ative o sininho para receber as notificações das nossas publicações e se você puder também contribuir financeiramente para a continuidade do nosso trabalho, tem sempre aí na descrição todos os links para você deixar o seu apoio, mas só se você puder e se você quiser, tá certo? Bom, eu não quero me alugar muito nesse vídeo porque é isso, o Nano é para ser simples, o Nano é um editor que está à disposição em praticamente todas as instalações Gnu, na verdade eu até arriscaria dizer que se é uma instalação de um sistema operacional Gnu com Linux, o Nano vai estar presente, é algo que você pode contar na hora de fazer uma manutenção, na hora de fazer algum tipo de intervenção remota, mas principalmente ele é algo para ser direto e objetivo. O uso do Nano não envolve uma curva de aprendizado gigantesca e também não vai oferecer para você recursos de edição extremamente poderosos, mas eu posso afirmar para você que para a grande maioria dos usos ele será perfeitamente suficiente e vai satisfazer todas as suas necessidades, ok? Bom, vamos ver como é esse tal de Gnu Nano. Bom, para começar a gente vai dar uma olhadinha na versão do Nano que eu estou utilizando, como vocês já devem saber, eu utilizo o Debian, o Debian Seed, que tem sempre as versões mais atualizadas que entram, dos programas que entram no repositório do Debian e pode ser diferente se você está utilizando uma outra distribuição ou até uma versão estável do próprio Debian. Então pode haver alguma diferença aí, mas no geral nada vai fugir muito do que eu vou mostrar nesse vídeo. Vamos começar aqui vendo a versão com o Nano-version e aí está, eu estou usando a versão 5.9, eu tenho aqui o site oficial do Nano, que é o nano-editor.org e veja que a última versão é de fato a 5.9. Voltando ao meu Nano, eu quero abrir aqui, então, Nano e o nome do arquivo que a gente vai abrir, que vai ser exemplo.txt. Olha aí, esse aí é o Nano aberto, ele tem essa cara quando a gente utiliza pela primeira vez ou quando a gente deixa de fazer algumas configurações. Basicamente que você tem um editor que você já pode começar a digitar. Então, aqui ó, Maria tinha um carneirinho. Então, é um editor. Eu posso usar para escrever textos, para escrever código de programas, tanto faz, ele é um editor de uso geral. Mas aí vocês vão falar, ah, eu preciso de numeração de linha, eu trabalho com programação, eu gosto de ver o número da linha que eu estou trabalhando. Não tem problema, Alt e Shift, Serquilha habilita a numeração de linha. Alt e Shift, Serquilha de novo, desliga a numeração de linha. Agora, fora isso, você ainda pode ver o número da linha e da coluna onde o cursor está ali no rodapé. O que pouca gente sabe é que o Nano é altamente configurável. Tem dezenas de opções de configuração e, inclusive, configurações do tipo de destaque de sintaxe. Aquilo de colorir o código para você identificar a sintaxe da sua linguagem de programação. Bom, como eu disse, a gente vai falar sobre várias coisas ainda sobre as configurações. Mas, de cara, eu gostaria que você prestasse atenção que nós temos um menu abaixo que não é um menu, na verdade, é uma ajuda. Essa ajuda que nós temos no rodapé mostra para a gente quais são os atalhos mais comuns ou mais importantes ou que podem ser mais úteis durante a edição de um texto ou a criação ou a edição de um texto. Então, vocês vão ver que existe o CTRL-Ajuda, esse circunflexo significa CTRL-G para habilitar ou desligar a ajuda. Então, vamos fazer CTRL-G aqui rapidinho, olha lá. Aqui nós temos a ajuda. Todos os atalhos do Nano estão aqui para serem conhecidos pela gente. Então, não há desculpa. Ah, mas qual será o atalho? É só dar CTRL-G que você vai ver o atalho. Dando CTRL-G de novo, você fecha a ajuda. Essa ajuda que está aqui embaixo, você liga e desliga com ALT-X. ALT-X, modo ajuda desligado, desabilitado. E ALT-X, novamente, a ajuda aparece para a gente. Ok? Mas, a maioria das vezes, o atalho que mais importa para a gente é o atalho para salvar e para sair do programa. Para salvar, existem duas opções, pelo menos. Como vocês podem ver lá na ajuda do rodapé, tem o CTRL-O, que é gravar. CTRL-O, em qualquer momento, vai fazer com que a gente possa escolher um nome para salvar o nosso arquivo. Eu posso salvar com este nome, que já está definido, porque foi o nome do arquivo que eu abri lá na linha do comando. Mas eu também posso mudar o nome, salvar o meu arquivo com outro nome. E aqui eu vou manter, eu só vou dar Enter e pronto, já está salvo. Se eu modificar aqui, inclusive, olha, sua lã, opa, era branca como a neve. Está certo? Repare que apareceu um asterisco aqui, ao lado do nome, indicando que este arquivo foi modificado. Então, precisa ser salvo. E se eu não salvar e tentar sair? Como que eu saio do nano? Olha, ali embaixo, na ajuda, está dizendo, CTRL-X, sair. Se eu teclar CTRL-X agora, ele vai perguntar se eu quero salvar ou não este buffer. O buffer é o espaço onde eu estou modificando ou criando um texto. Eu quero salvar este buffer, sim ou não? Então, olha lá, S para sim, N para não, no caso, evidentemente, da minha versão que está exibindo as mensagens em português do Brasil. Mas se isso foi um engano e eu não queria sair do nano, eu apertei CTRL-X equivocadamente, eu ainda posso teclar CTRL-C, como diz lá embaixo na mensagem. CTRL-C, eu cancelo essa saída. Aí eu posso fazer a sequência de CTRL-O, ENTER para salvar e CTRL-X, eu saio do nano. Eu vou abrir novamente, porque o Debian compila o nano com uma das opções de atalho habilitada por padrão, que é a possibilidade de salvar o arquivo com CTRL-S. Então, CTRL-S salva o arquivo, simplesmente. CTRL-O já fica reservado para o caso de salvar com outro nome. Olha o mnemônico, O de outro, né? Então, CTRL-O salva com outro nome, CTRL-S simplesmente salva. Apertando CTRL-S, ali embaixo, ó, escritas duas linhas. Mas não é todo o sistema operacional GNU que vai habilitar isso por padrão. Então, eu mesmo trabalho com o meu servidor, remotamente, o servidor de hospedagem dos sites da comunidade Debian XP, e lá o CTRL-S não está habilitado. Eu poderia habilitar nesse servidor? Poderia, sim, porque o nano é altamente configurável. E você não precisa interferir nas configurações globais para todos os usuários para ter as suas preferências no uso do nano à sua disposição. Então, é o que a gente vai ver a partir de agora. Antes de mostrar as minhas configurações pessoais, eu quero que você perceba que as configurações globais do nano são feitas no arquivo nano-RC, lá na pasta ETC. Lá estão as opções para você personalizar o nano para o seu usuário também. O que estiver habilitado aqui, você não vai precisar configurar no seu arquivo nano-RC, um arquivo oculto, então, um ponto nano-RC, lá na sua pasta pessoal, ou em alguma das pastas de configuração que siga o padrão XDG. De qualquer forma, na sua home, existindo um ponto nano-RC, você vai poder fazer essas configurações. Eu vou mostrar a minha daqui a pouco. O que eu quero que você veja agora é que esse arquivo nano-RC tem uma série de definições que estão comentadas. Eu não recomendo você tirar esse comentário aqui, e sim, incluir essas opções no seu arquivo pessoal nano-RC. Bom, só para você ter uma noção, veja quanta coisa pode ser configurada. Olha aqui uma das opções que não está comentada. O registro do histórico de buscas e substituições. Isso fica de uma seção para outra do nano e vem habilitado aqui neste arquivo, por padrão, pelo menos no Debian. Também temos aqui a tranca de edição de arquivos. Também já vem habilitado no esquema do VIN. Inclusive, é implementado de uma forma que funciona semelhante à tranca feita pelo VIN. Que é para evitar de você editar simultaneamente o mesmo arquivo em dois editores. Então, essa tranca tem essa finalidade. Temos aqui também, em algum lugar, uma outra opção que já vem. State flags, que é para mostrar as opções que estão habilitadas no momento da sua edição. Olha aqui, I e S. Essas flags aqui em cima, no canto superior direito. I é de auto-identação. E S é de soft wrapping. Ou seja, quebra suave de linhas. É uma quebra que não é aquela quebra bruta das linhas quando elas passam do tamanho, da largura de colunas do seu terminal. O que mais que nós temos aqui? Suspendable. Você já me viram em vários vídeos, dando Ctrl Z, enquanto eu edito alguma coisa no Nano. Dou Ctrl Z. Aí eu coloco o Nano em segundo plano no Shell. E em seguida, depois eu vou fazer o que eu tiver que fazer, eu teclo FG na linha do comando. Dou Enter para voltar ao trabalho que eu estou realizando com o Nano. Então, para habilitar isso, tem essa opção aqui. Suspendable. E ela já vem ligada por padrão. E tem uma série de outras. Agora, a mais interessante nesse momento é isso daqui. Existe uma inclusão de vários arquivos que estão em USR Share Nano. Eu acho que eu já deixei aqui. Aqui está. Veja, essa pasta, o SR Share Nano, tem uma série de configurações ponto Nano RC. O que tem nessas configurações? Destaque de sintaxe, o nano é capaz de identificar o tipo de arquivo em que você está trabalhando e a partir dessa identificação, é uma expressão regular que ele usa para isso, ele vai carregar ou vai utilizar as definições de sintaxe que estão nestes arquivos. Então, tem definição de sintaxe para tudo. De shell script até para configurações específicas de arquivos do Debian. Por exemplo, o Socilist, que não é um programa, não é uma linguagem, mas tem uma coloração de sintaxe específica. E várias outras definições. Mas tudo isso aqui diz respeito à coloração de sintaxe. Seguindo em frente, deixa eu voltar aqui. Tem outra coisa muito interessante que eu quero que vocês vejam. Aqui, olha, atalhos de teclado. Você pode configurar ou inibir certos atalhos de teclado. Por exemplo, olha aqui o Ctrl S que eu falei agora há pouco para salvar o arquivo. Aqui ele não está nem habilitado, porque eu acredito que ele já tenha vindo compilado para se comportar dessa forma. Ctrl S para salvar arquivos. É algo que em vez de ser ligado, teria que ser desligado. E para isso a gente tem aqui esse comando, essa palavra aqui reservada das configurações, que é o unbind. Para ligar é bind e para desligar o atalho é unbind. Mas o fato é que o Ctrl S já vem habilitado no Debian. E se você precisar habilitar no seu sistema, é só incluir na sua configuração do .nano-rc, esse comando aqui, essa definição. Bind, Ctrl S, Save File Main. Colocando isso no seu nano-rc, você também vai ter esse recurso à disposição. Também dá para configurar coisas assim, das mais variadas. Por exemplo, sair com Ctrl Q, copiar com Ctrl C, recortar com Ctrl X. E repare que Ctrl X tem a finalidade de sair na configuração padrão. Então, significa que você teria que mudar o Ctrl X para Ctrl Q, para poder sair. E depois reconfigurar o Ctrl X para Cut, para Cut, que é o recortar. Ctrl C também tem a finalidade de cancelar comandos. Alguma coisa terá que ser colocada no lugar. Então, eu nem recomendo muito isso, porque apesar de não serem usuais, os atalhos de copiar, recortar e colar no nano não são difíceis de serem decorados, vamos dizer assim, com um pouquinho de tempo de uso. Só não faz o menor sentido mnemônico em relação a outros editores de texto, mas não são difíceis. Por exemplo, vamos voltar aqui ao meu texto. Se eu quiser copiar a palavra carneirinho, eu faço assim, Shift, setinhas, seleciono, carneirinho, aí eu teclo Alt 6. Aí eu vou aonde eu quero colar e Ctrl U. Colar é sempre Ctrl U, não tem dificuldade. Agora, se em vez de copiar, eu quiser recortar, eu seleciono, por exemplo, branca como a neve. Selecionei e teclo Ctrl K. Isso foi um recorte, aí eu venho aqui embaixo, ó, Ctrl U. Então, recortar, copiar e colar não tem dificuldade. É só lembrar do Alt 6. Esse aqui está um pouquinho fora da normalidade. Mas dá para trabalhar tranquilamente com esses atalhos. Veja, se eu quiser recortar a linha inteira, eu vou lá no início da linha e faço Ctrl K. E colo aqui embaixo de novo, ó, Ctrl U. Se eu estiver no meio da linha e teclar Ctrl K, também funciona para recortar a linha inteira. Então, Ctrl U. Eu posso, inclusive, fazer isso aqui, olha. Ctrl K, posiciono o cursor onde eu quero fazer a colagem e Ctrl U. Olha, funcionou perfeitamente. Sua lã era branca como a neve e voltou a ser uma frase inteira. O Ctrl K também serve para deletar linhas. Então, eu posso fazer vários Ctrl K até eliminar a quantidade de linhas que eu quiser. Mas esse eliminar significa que eu também estou colocando aquele conteúdo na área de transferência do meu buffer. Agora, fora isso, eu ainda posso utilizar o copiar e colar do terminal. Eu faço uma seleção com o mouse, por exemplo, e Ctrl Shift C e Ctrl Shift V. Olha, também dá para fazer esse tipo de copiar e colar aqui no Nano. A gente só tem que tomar cuidado que, dependendo do terminal que a gente está utilizando, eu, por exemplo, nesse momento estou experimentando o Tilex, que é um terminal fantástico. Mas ele tem muitos atalhos e alguns desses atalhos conflitam com os atalhos utilizados por padrão no Nano. Então, alguma coisa precisa ser trabalhada nesse sentido. Mas, para a maioria dos terminais, tudo isso que eu estou mostrando vai funcionar sem problemas. E se, por acaso, você ficar perdido, lá naquele site que eu mostrei, do nanoeditor.org, nós temos... deixa eu voltar onde eu estava, né? Porque quando a gente vai... aqui, eu vou voltar para o início. Quando a gente vai em documentação, ali embaixo, tem um link para os atalhos, shortcuts. E aí tem a lista completa dos atalhos que vêm configurados por padrão no Nano. Então, é fácil você se achar aqui nessa documentação. E, como você pode ver, não tem tanto atalho assim. Se você comparar com coisas como o VIM, o VI, o IMAX, para quem usa o IMAX como editor também, é muito mais coisa que você tem que se acostumar a usar. Aqui no Nano, não. Meia dúzia de atalhos, você já sobrevive perfeitamente. Ctrl-S para salvar, Ctrl-O para salvar com outro nome, Ctrl-X para sair, Ctrl-K para cortar uma linha ou para cortar algo que esteja selecionado, Alt-6 para copiar, Ctrl-U para colar. Tem o Alt-U, que também é muito útil, né? Porque eu fiz isso aqui tudo. Se eu teclar Alt-U, eu vou desfazendo as minhas ações. E, para refazer as ações, eu faço Alt-E. Então, estou refazendo as ações. Então, Alt-U desfaz, Alt-E refaz. Mas, o mais importante é que você não precisa saber desses atalhos todos antes de começar a utilizar o Nano. Você simplesmente pode sair digitando, ali embaixo você já tem uma ajuda e, à medida que você vai enfrentando as situações e vai precisando se virar com um comando ou outro, com um comando de edição ou outro, você vai descobrindo. É só pesquisar aí mesmo na ajuda, no Ctrl-G, ou então lá no site oficial. E, através daquele guia, você vai encontrar, com certeza, a informação que você quer, porque não tem tanta coisa assim. Está certo? O básico está aí à disposição e isso é o que importa. Fora isso, tem recursos para encontrar palavras e fazer substituições. Tem recursos para você trabalhar com vários buffers. Enfim, foge um pouco do nosso escopo aqui nesse vídeo. Mas, fica aí a sugestão de vocês explorarem mais o Nano por alguns dias, que vocês vão descobrir que ele faz muito mais do que parece e com toda a simplicidade de que você precisa, para você poder se concentrar, por exemplo, nos nossos cursos aqui, escrever os seus códigos, os seus scripts em Shell, sem se preocupar em trabalhar ou em aprender ou trabalhar o editor neste primeiro momento. Tem muita coisa bacana para aprender em termos de editores. Tem o VI, tem o editor presente no Emacs. Você só não precisa se preocupar nisso num primeiro momento. É isso que eu quero dizer. Agora, vamos falar um pouco da configuração personalizada, a configuração para o seu usuário. Eu vou fechar esse arquivo e vou abrir a minha configuração pessoal. Vou renomear para que ela volte a fazer efeito aqui na carga do meu Nano. Então, ctrl-s, ctrl-x, maravilha, vou limpar e vou fazer o move. Ponto nano rc que eu tinha colocado o disabled para nano rc sem o disabled. Então, está lá. Agora, se eu carregar o mesmo arquivo, olha só o que acontece. A minha interface está mais limpa. Eu não uso grandes recursos, grandes configurações aqui. Mas, eu faço apenas aquele essencial para tornar o meu trabalho mais agradável. Então, deixa eu sair novamente, que eu quero abrir o nano rc. Então, o nano.nano rc. E aqui está. Olha que configuração enorme. O que eu configuro aqui? Constante show. Essa opção mostra sempre para mim aquela barra lá embaixo. Essa barrinha aqui embaixo, no rodapé. Que é a posição do cursor, linha, coluna. Também o percentual do documento em que eu estou trabalhando aqui. Enfim, quantidade de caracteres e tudo mais. Então, essas informações eu acho interessante ter no rodapé. Até porque, por padrão, eu não gosto de trabalhar no nano com a numeração de linha. Isso vale para qualquer editor de textos no terminal. Se eu fizer Alt, Shift e Serquilha, eu tenho ali a numeração de linha. O problema é que quando eu vou selecionar no terminal usando o mouse, veja, a gente acaba inevitavelmente selecionando também o texto da numeração de linha. E isso, se você vai copiar, também vai ficar na sua área de transferência. Dá para a gente se virar com a seleção interna do próprio nano, mas a gente está limitado a isso. Porque esse buffer aqui vai mandar essa seleção, ou o que eu copiar, apenas para a área de transferência do próprio nano. Então, fica mais difícil a gente copiar e colar. Tirando a numeração de linha, eu posso utilizar o mouse tranquilamente. Então, é mais para essa finalidade. Tá certo? Bom, continuando aqui, Smart Home. É para que quando tem tabulação, a gente usar a tecla Home e ele parar primeiro no início da frase. E numa segunda teclada do Home, ele vai de fato para o comecinho da linha. Então, esse é o Smart Home. Tamanho da tabulação, é uma coisa que eu gosto de configurar para quatro caracteres, para quatro espaços. Eu também prefiro padronizar a tabulação na forma de quatro espaços. Espaços de espaços, em vez do carácter tabulação. Auto-identação. Eu estou escrevendo algo, fiz uma identação. Dei Enter. Eu quero que seja mantida essa identação nas linhas subsequentes, até eu mudar a identação no meu texto. Cortar os brancos no final. É muito comum a gente colocar aqui, ele até indica para a gente, aquele verdinho ali que vocês estão vendo no final, são espaços inúteis em branco no final de linhas. Então, quando salvo, eu quero que isso seja eliminado. É o Trim Blanks. Tem também o Soft Wrap, que eu já comentei, que é se a linha for mais longa do que a quantidade de colunas no terminal, a forma padrão do Nano lidar com isso é colocando o sinalzinho de cifrão e a linha continua, enfim, seguindo em frente. A gente lá e a gente não visualiza, a gente tem que usar o cursor para prosseguir na leitura da linha. Isso atrapalha um pouco, às vezes, então eu prefiro usar um Soft Wrap, que é aquela quebra de linha que não é gravada no seu buffer. Aquilo ali é apenas um recurso visual. A sua linha é quebrada apenas visualmente. O arquivo em si mantém a linha inteira, como um todo. Ela não é quebrada. E essa quebra, eu também quero que seja feita nos espaços em branco, nos caracteres que são considerados brancos pelo Nano. Então, atblanks garante isso. O Alt X lá que eu mostrei para vocês, para ligar e desligar aquela barra de ajudas no fundo, eu só vou usar se eu quiser consultar alguma coisa, porque por padrão eu prefiro deixar desligado e eu faço isso com a opção No Help. Também dá para trabalhar com o mouse aqui no Nano, mas eu não gosto muito, eu só deixei aqui como um lembrete, porque às vezes a gente quer demonstrar para outra pessoa como é que trabalha com o mouse e para procurar um monte de opções, é melhor deixar aqui na configuração comentário que serve de documentação pessoal também. A mesma coisa em relação à numeração de linhas, eu posso habilitar para o padrão com o Line Numbers, set Line Numbers. Você pode experimentar aí na sua configuração o que você quiser. Aquele arquivo que eu mostrei, deixa eu ver se ele ainda está aqui, o barra etc.nano.rc, tem todas as opções com que você pode brincar na sua configuração pessoal. Eu recomendo que você faça isso para experimentar. Cadê meu arquivo? Achei, está aqui. Outra coisa que o Nano faz é verificação ortográfica e para isso a gente precisa de um programa chamado ASPEL e a verificação vai ser feita no idioma que estiver trabalhando, no caso aqui é PT-BR e é muito, muito eficaz essa verificação ortográfica posterior, né? Eu não tenho aqui o recurso de marcar o que está errado enquanto eu digito. Até porque o processo de correção ortográfica sempre é feito ao final da sua edição, nunca durante isso, só atrasa o seu trabalho, tá? E a tal da minibar, que é uma, se eu não me engano, deixa eu habilitar isso daqui, porque eu não me lembro mais o que é, ó. Eu vou salvar, vou sair e vou abrir novamente. Ah, é isso aí. Essa barrinha superior, repara, que sumiu, aquela barra que tinha o nome do arquivo e tudo mais. E agora nós temos um painel abaixo, olha aqui, ó, ponto NanoRC, 27 linhas e tudo mais. Então, agora, todas aquelas informações que estavam na barra acima estão numa barra no rodapé. E, inclusive, aquelas outras que já estavam, né, aqui, ó, posição do cursor, linha, coluna e tudo mais, tá? É bem legal essa minibar, então, ó, salvei isso aí, carreguei de novo e aí está, tá? Eu prefiro separar, eu quero aquelas informações ali por hábito mesmo, né, são anos utilizando, eu já estou acostumado a olhar para cima para ver essas informações e deixo abaixo apenas a posição do cursor, tá certo? Bom, eu acho que eu já passei para você tudo o que você precisa para explorar e conhecer melhor o Nano. Então, eu espero que tenha sido útil esse vídeo, eu espero que você tenha gostado de conhecer essa ferramenta e que você também, e que isso ajude, eu espero que isso ajude a desfazer um pouco do preconceito que as pessoas têm com certos programas. O Nano é um programa excelente, ele está disponível em tudo quanto é distribuição GNU com o Linux, não é para competir com o VI, não é para competir com o Imex ou com o editor da sua preferência. Nós temos hoje em dia também o micro para usar no terminal, que é um editor muito bom também, mas é algo que está disponível e com o que você pode contar se estiver trabalhando na máquina de outra pessoa ou remotamente em outro sistema GNU. Então, vale a pena conhecer para justamente poder se virar nessas situações. Agora, também não impede de você aprender para usar de fato no seu dia a dia. Dependendo do que você faz, pode ser a ferramenta suficiente e você pode se concentrar no seu trabalho ou no seu estudo sem precisar, num momento um pouco mais crítico do seu aprendizado, lidar também com as dificuldades naturais de conhecer um programa um pouco mais complexo. Então, fica aí essa recomendação. Aprenda o Nano é uma ferramenta que precisa ser conhecida também, pelo menos na minha opinião, tá certo? Lembrando a vocês que eu preciso do apoio de vocês, tanto para que esse nosso trabalho, nesse nosso canal, vá para frente, que alcance mais pessoas. Então, aquilo de sempre, faça a inscrição, comente, dê o seu joinha aí, ou então o seu dislike. Enfim, a gente precisa alcançar mais pessoas. E se você quiser apoiar o nosso trabalho e tiver condições para isso, tem também na descrição todas as formas de apoio financeiro, tá certo? A todos, meu muito obrigado, grande abraço e até o próximo vídeo.